A atriz Alexandra Tidins-Lusato desempenhou o papel do personagem Afrodite na série, Hércules D. Legendary Diorne, e Chena the Warrior Princess. Alexandra é neta do ex-senador de Maryland Millard Tidins, filha da Miss Ewa em 1959. Terry Huntington. Ela tem um irmão e quatro irmãs. Como criança, ela até praticou dança, participando de várias competições. A atriz adora jardinagem e segue uma dieta vegetariana. Ele se casou com Ben Lusato e juntos eles são pais de dois filhos chamados Ruby Lusato e Emerson. Lusato. Depois de se formar na faculdade, Lusato foi para Hollywood e estrelou vários filmes independentes. Na trama, Alexandra desempenhou o papel de Afrodite do personagem. Descrito como uma das principais deusas da mitologia grega. Representa amor, fertilidade, desejo e beleza. Afrodite foi o mais bonito entre as divindades gregas. Tendo várias de suas características representadas na grande série dos anos 90. Brandon Fraser. De The Mummy. Fala sobre desafios para interpretar um novo personagem em The Oil. O ator Brandon Fraser. Emergiu literalmente das cinzas de Hollywood. Vencendo um Oscar por seu novo papel no filme, The Oil. Durante uma entrevista. A estrela falou sobre as dificuldades que ele teve que enfrentar para interpretar o personagem. Saiba mais.